A gente continua acompanhando os problemas nos transportes públicos da nossa cidade. Desta vez, a Blitz do SBT Rio foi ao metrô, ao ônibus, trens e também sobrou até uma van. Uma van onde o pessoal também não consegue sentar, apesar de pagar caro. O nosso produtor, O'Hara Santos, conferiu tudo de perto. Veja. Os dias passam, mas os problemas no metrô do Rio continuam. Nosso produtor acompanhou de perto o drama da população que tem de enfrentar os transportes públicos lotados todos os dias. A nossa Blitz começou pela estação do metrô da Pavuna. Reparem o tamanho das filas. E o sofrimento continua, agora na espera pela composição. E quando ela chega, a disputa por um lugar para sentar é grande. Estes dois homens quase chegaram às vias de fato. Do lado de dentro, a superlotação. Os passageiros tentam se segurar como podem. Todo dia é isso que você está filmando aí agora. Metrô superlotado, ar-condicionado não funciona, ninguém respeita o lugar de prioridade e não tem fiscalização nenhuma. Às vezes você tem que brigar para entrar no metrô, entendeu? E ser uma sardinha não é privilégio de quem anda de metrô. Nas vans, a falta de espaço obriga o passageiro a viajar assim, em pé. Mas quem acha que os problemas são apenas filas e superlotação está enganado. Vejam só esses flagrantes feitos em ônibus e trem. O sistema de ar-condicionado, quando funciona, muitas vezes é falho. E os passageiros são obrigados a enfrentar um verdadeiro pinga-pinga sem fim.